Música 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 Amém. 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 Então, eu já sei que o meu que é. Eu tenho que fazer o que é que eu vou falar. Eu sei que o meu que é que ele é um país que eu não estou falando. Eu sou um país que ele não está. Alguém, eu estou fazendo o que é que isso vai acontecer. Se inscreva no canal no canal. a vajina roba pressa maçã ampunha cunho chiba pressa maçã ampun tu men prin para dao bari sát tuta da chileita la canong sasana roba ronga oi pumban a vici a vici a nângpa lei pesa praje kamaita sikadai O que é o que é o que é o que é? , o outro, o meu pai é umей para eu não escutá-lo. Então, a pessoa que está sempre sendoordenado, que ela se senta para um estresse, ela se senta para um estresse. E ela se senta para um estresse, o nome é isso, ainda não se senta. A pessoa está no meio daquele jeito, e a pessoa fora de uma partida, a pessoa está no meio da patina, só um isto para nadar era de dentro. O que é o que é o que é? Então, no nosso grupo está pular de risas. Então, você tem um professor que não é muito obrigado. Então, você tem um professor que tem, você tem uma grande graça em torno de Ites. Então, você tem um professor que scale. Então, você tem um professor que está fazendo em relação a todos os indignos. Senadora não é um professor que é muito importante. Então, o que eu quero dizer, eu quero dizer, Bom, nós temos de comemorar com o Tejão São São Paulo. Nós conseguimos tomar o Tejão São Paulo em Wilson. Nós precisamos explicar o Tejão São Paulo , assim levante à Estrada. Nós falamos para ela. Mas ele estava tentando do Tejão, e ele estava no Tejão São Paulo por mim. Limalizando o reino ralho, que é que foram nos adaptados ao que ele o transporte, quando representamos o reino de triunfo para o reino para a renta. Ainda mais uma ideia, para direita com a grande parte dos padrões do mundo, vivem na parte dos padrões. no mundo para ver que tem uma, só um, não tem, ele, 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 ele. Ele. Boa noite a dia. Boa noite, o que não tem? Estou aqui no finalizando o meu exame de mim. O que é o exame de mim? Quando ele se tornou contra o exame de mim. Ele foi o exame de mim. Ele foi o exame de mim. Ele foi o exame de mim. O que é o que é? O que é que é o que é o que é o que é? o seu nome é para no aranhico, quem não é, que ganhou oratou-se, porque não se adicionou. Não é um nome é para no aranhico. Como o seu nome é para a gente também, quando você inserir as pessoas, fazemos os locais, Não sei se o que você não conseguiu. a chuva não é só para isso que eu vou pôr bâng soco não chegou a pressão para sotaque a negra aca a padei chai vó chai vó não é meia não é meia não é meia trem nâng cria-tá-la para queim chai vó chai vó não sai lá ó rí ai chai vó A palavra de Jesus fez no sabo da papa de Jesus. A palavra de Jesus fez isso para o Senhor. Se mantém no Senhor, a nossa vida foi o Senhor para o Senhor, para as pessoas, para os ter que King. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peraí para chá que predaí que chául sápto srã, que atratou o te joel, o sábio srã, o sábio srã, o sábio ná porrepo. Lúd teo-tô-teo, teo-pí-jára-ná, se me pôr se nob. Me se me pôr se nob, que chául sápto não tem, tem, não 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 é? A gente não tem, não tem, não tem. A gente não tem, não tem, não tem, não tem. O que é o que é o que é o que é o que é? Terminaates de Franko ou Mômbreso, mesmoka oderwachria da Duarte junto com você. Então eu falo sobre 상undidade de CNHC, eu nemUNAR два palestra consigo. Por causa da neurological arma, elas não são muitos. Você testou sobre os researches da Sam почему-o que장을 disturbing estas mesmas, O que é o que é o que é? Então, eu não sei, não sei. Né, som a jovem nê, che lê a pí. Som a jovem nê, che lê a pí, che vôp băng, só gol. Vík, nong, che s'mai prasama samput, che vora me krū yung nê, meen pra maha kassap mui ang, dai che prea arahant baan tù tùl. Che vò, em pí prasama samput, pà teen kā hāpa, dey che vò aip pra. S'mai mui prasama, prasama luk jol tù thwa y bong kung keur prasama samput, tù chak che rea hai skom. Prasama samput, tù chak che rea hai, meen vì, che m'lac c'i rea hai, nau ta trotrong che vò băng skol vù thungon, nà, krat ngon, pop bát nâng trotrong. Mùa aip pra maha kassip dô, vò, che vò, che vò, aip pra dè yung pi vò tùl, vò, teen kā hāp ra oi dò oi cho chak che vò băng skol vù thungon. Bom dia, estou aqui. Então, eu vou falar sobre o bães de escola, então eu vou falar sobre o bães de escola. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí o que você quer dizer que há mais um grande por um grande, mas o que você quer dizer, mas você quer dizer que ele se tornou a resposta, ou seja, quando você quer dizer que ele era um grande por um grande. Não é o que você quiser tomar uma dar a propósito com o sábado. Não tem um monte de chão para o saco de chão para o saco de quebra. A gente vai cair para o chute. Mas o seu pai não vai cair para o pósito. Não vai cair para o sábado. Então, o sábado está no pósito. O sábado está no pósito, a gente vai cair para o seu pai. Mas o meu pai não vai cair para o seu pai. E aí Não. Ó, pão, pão. Mas que é só não. Obrigado. 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 a tí-bún tula bófita da memoria de chão bóng minh a happen de parte de la mão na nhanha atrapia bófita bán já bão chão bão sua chave hái có public hôn nâng copo ríos-ráp-ta-ô-nh-t-a-e-n-pika-dek-luôn-thú-cô-chô-ma-na-ma-tho-a-nh-cum-va-sa-ma-xam-put-nâng para o meu irmão bando tudo dá o meu amor a scam no canal para o meu irmão todo o que está mais amado o que está tomando maudal nângo bichetivo por conta é cada vez que tem nada mas mas por um toto yola porque espanha bolta tachou oralina eu vou em torno rumprinh thang masana já está com o bando na minha que a gente não tá rica de nada o que são que não são nada não é como uma sombra ficou de samsas rúmica lamba a gente não é bom beijão a banho para o encostro a né que tem nada a rica e jimpo ficou samsas rúm não vai trombeiro por que a gente precisa para o leitado no cheia nem O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? em segundo lugar, acho que tínhamos nos apoiam de gente para para gente, porque ela precisava ver o apóstolo porque tinha se preocupado com o apóstolo, as uvas as notas mandando as lutas. Nada é isso, se torna para gente para gente no entondo, e isso era para renar no entorno. Então, lembra-se no entorno, Que é a memória do que ele se abençou. Amém. O queijo nós! O queijo eu? Quando por nós, o queijo eu? O queijo ela vem com muita vontade para o Senhor? um um Não é um lugar para provar o que precisamos do nosso trabalho. Então, quando filmamos no finalizamento, nós falamos sobre o nosso programa, O que é o que é o que é o que é? oi tiên chai vó đoàn pra phí qú sóng lúc vô tụt hứa cất hênh bom para uynh bình joan nha nhô chạp giọt bôn cất hênh cư nhô nghe nó pờ kiên chai vó đoàn pra sáng lúc vô tụt hứa chê cất hênh là tiên tàn cao em qua cất hênh là tiên cái hát thật cao là tiên tiên nâng mêi nga mêi n bêi léa chápá léa nha chanong mai cha nắm mêi n dạp bì khá cất chê thangáy mêi n bêi roi hosop râm thangáy bán tát pê bêi léa e treo thư bóng kathén mêi n a ma phêi phong bôn thangáy tà kofi ma phêi phong bôn thangáy n a n a phêi phong bôn thangáy n a n a phêi phong bôn thangáy n a phêi phong bôn thangáy n a phêi phong bôn thangáy n a tù tù l'a n a sông chê kathén tê mô phêi phong bôn thangáy kinh phí thangáy môi roi kha á xoay toa tố lập râm kha 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 đó bò phêi khan đa kha mà nha à rô nô kha xoay đọc bôn thangáy kha 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 đó lập râm thangáy bô kha mô phêi phong bôn thangáy n a chê kha vê liêa đa nhôm nhét bọc bôn thangáy kha kha kho vinh nâng ác vô cơ thêng ca tê áp bán lan án a nó xong chê kha thêm để mặt đôi phân ra tiên rô tì 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 tìa tì 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 chì bôn bấy chai buôn tì kỳ nà nó bởi tiên rí bôn chê có xoá lấy mối não é chão por preto aí na copanã vai roi hô da praia outra chica lá foi tá aí na copan tá que tem a manhã a man tem uma feia bom bom tá aí não é um som não é cheio de chão nem pieta que a tên no a palau lê pibon que a tên pibon que a tên pibonça mais E aí em São Paulo. Então, ele analisou o seu trabalho, nos mesmos o tempo de descanso. Então, ele deu a coragem, ele acabou de dar uma coragem. Ele deu a coragem e foi a coragem, ele deu a coragem, ele deu a coragem, ele deu a coragem. Ele disse que ele deu a coragem, ele deu a coragem, Então, esse dia é um exemplo para que não se NFIZA, e que esse dia é muito determinado. Se a gente tem que ver esse tipo de chorimento, às vezes não tem o número para não se ver através dele. Sabemos que os nossos líderes estão nas cães. E isso mostra que os nossos fães são atrasados para não. E nesse dia é muito único, mas também podemos ver no caso de desistir. Dessa forma de se avançar para que o povo se tornou com um para o trabalho do trabalho. Este ano que provou que possuiu um se tornou do trabalho deizado. Então a gente fez um garoto, um garoto, um garoto e YouTub3 total. E então vou fazer no trabalho. O que é que eu soube, eu soube que eu soube, que eu soube que eu soube. Sim, mas não conseguimos. O que é que temos que fazer a sua vida? Não, não conseguimos. É um livro que fez uma vida mais alta. Mas, o que temos que fazer a sua vida? Nós temos que fazer um livro que fez um livro. Nós temos que fazer um livro que fez um livro. Da me e oitrao a ta ta beira sãn luca ou ta. Grazada-se para-sa non mais chup chum que né como se a gente vê por qual se apotece. O que é e mang tu sang, eu sou apotece que em mãe vê e mang cháy vó răn de, eu só tem que cháy vóistar. O que é o que é? da o un a bem 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 Não é possível. Não é possível. Eu tava com as pessoas que já se tornam com a minha vida. Então, eu não sei se que eu vou contar o que eu sou. Não sei se que eu estou. Eu não sei se que eu não sei. Não sei se que eu estou. Eu não sei se que eu estou. Não sei se que eu estou a fazer isso. Então, eu não sei. Eu não sei. Amém. Eu quero saber seu coração. Eu quero saber como é Ministeri? Eu quero saber como é? o que a gente é a conseguir a sua vida. E o que a gente vai cair, o que a gente vai cuidar das criações. A gente vai cair, mas a gente vai cair para virar as casas. Então, a gente vai cair para quebrá o trabalho de um marido. Mas a gente vai환izar as casas. O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 chai chatom vô meninho na mãe mônca eu mamãe lhe bebe de peça mas a polo croup-crong song a tua casa tem aí né mano saca lo que pinja chocat para o bebê manu malo para na pôr sasana e bana vai vai te ver tu tám é o o o o o Então, eu não sei, não sei, não sei, mas não sei. Mas quantos, mais nada a gente vai ouvir a história do vídeo. Eu sou a gente aqui e e a gente vai fazer e a próxima vida. Nós vamos a desenvolver a história of theienes e não se derrubar. Nós vamos ter muitos anos, nós temos que se acreditámos para nós. Nós temos que seguir a nossa fala do vídeo, nós vamos ter espaço no dia. galera a A gente fez um prazer, mas foi ao menos sobre todo o 2016, Ele disse que no cabelo é interesse. Mano estava muito feliz, sobre todo dia em dia, mas ela estava impressionada nos rambledos, que você chegou aonier do dia em dia. Mas o dia saiu, estava morrendo. Obrigado. Deixa a gente estar num dia. Também tem que iria iria ver o momento, que era o meu barrio, mas o que eu estou a dizer é que eu estou a dizer. Por isso que eu estou a ir ao meu marco, eu estou a ir para o marco, marco, é que não é o marco. É que o marco está no marco, é que o marco está no marco, Sim, eu acho que é uma coisa que você sabe. Então, eu acho que eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho muito rápido. Eu acho que eu tenho um trabalho muito caído. Então, eu tenho um trabalho muito rápido. Eu tenho um trabalho que eu tenho um trabalho que eu tenho. a gente já está tendo anunca o bora vaga imãn que te que que matai me esponja bom nâng são de aí o que você está no me matai na tá pra sãng lucro com que tem como matai na minha paca que tem matai Então nós vamos lá e aqui. Eles vamos lá, então. Eu não aguento. Porque nunca. Todos nós vamos lá. Eles vão lá. Então nós vamos lá para o qual é que as pessoas falteiras. Nós vamos lá. Então, nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer isso. Mas eles são assim, levando em cada dia. Precisamos do vendas de cada dia. Se liga no meu, fazemos o morro, o morro, o morro, o morro de cada dia. Eles são esmolos lá, mas ele não conseguiu, mas ele não forra. No mundo está no foutu. Como é que tem o lado? Como é que tem, é que é o método que tem. Só o método que tem, soit com o63 e o63. É o método que tem o método. Nós somos lá, Ela está ocupando asidas de mim. Eu já fiz um tremeiro do mar. Você está com um grande abraço para que você seja mais para o seu trabalho. Se você deve estar com alguém que ela não seue. Você deve estar com algumas pessoas. Você vai nos derrotar mesmo. Para que vocês começam, você não vai ficar com quemar. Ainda não é porque você está com uma teia delirinha. Amém. Então, a gente tem que se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Eu, nós temos que ter uma coisa que é aqui. Foi aqui uma coisa que eu estou do primeiro. Eu não falo para nós, eu não falo para falar. Eu não falo para nós temos aqui. Eu não falo para nós, mas aqui nós desistimos. E aí Então tem uma hora que eu não faço para cuidar meu pai do meu pai. A cada cena que eu não acho que não tem orar no outro. Eu não acho que troca. Então eu tenho tempo e trago. Eu não acho que eu não tenho nada. Eu não tenho nada. eu estou no rar e só me dar人inha porque não me anima na tonira tem de amar chương cara de joel kanter não é o lado eu vou sair paraorenhar bom então eu tenho para quem tem o pai temuttão e para mim minha carta em conhecer trão textbook o seu tala ppv é troca mina chora chão a chora te iotry what not chip at water you go to p coisas án no irmão pw con você a trump eu parou a evolução por trás do seu corpo. Eu sou a luz ao dia chegando, eu falo dela, eu gosto de para o meu direito. Eu já estou trazido um carro, eu estava levando antes do seu corpo. E eu estava trazendo para eles pela vônia, eu não estava levando para ela. e não chega ter da um problema que vem, não é um problema que cresça. Eu acho que você está aqui não querendo levantar eleito para viver assim, mas eu não vejo. Mas eu digo que você não vê. Você não sabe se você não vê isso? Eu não estou certo. Então, a gente tem que fazer isso. E aí Muito obrigado, muito obrigado. O que é o que é o que é? E aí da minha escola a violão é que eu meia de cada dia já a panteria praia lucas as a fuga no mens Мар cheia sete a sombra em casa atua tudo o dano da lobo do dia no majean tá papi a papi a sajinho da à rã da gente tá abro novo sim lo que a gente tem na né eu na época de um ano já tá no já tui mái Lóg de Você responde, um abraço. Ainda do que eu sintonizante... A gente não tem que resolver. A gente aprendeu como uma atalama na sua vida e ganhou de uma procuração, que a gente aprendeu Ok. Enhancou a sua filha, Quando można a conseguir um recorrer para o meu ser, Não conseguiu se dar de uma Employada, O que é o que é o que é o que é? Madeado muito atrás. Em confrontado o nosso trabalho. A gente se ajudou a construir uma carreira de trabalho com o poder. Então ele foi a pensar com muito mais ainda. Até que o Brasil trouxe o nosso trabalho, nos cuidamos do que irá nos dar um lugar para o nosso corpo. Ele nos ajudou a pensar. E ele foi a pensarmos com muito. Então ele se ajudou muito atrás. Boa noite. Eu sei que isso pode ter. É muito ruim de fazer nada. A gente tem que ter dinheiro de as pessoas, e tem que ter dinheiro a pessoa. Não se encontrar. 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 Não ser uma coisa importante. Uma coisa outra. Uma coisa que dizuambra. Para que exista uma coisa nos ocorrer. Uma coisa que são recorrer. Essa coisa é uma coisa que tem. Uma coisa que nós vamos trazer os olhos e dizer. Nós somos nos ouvir. Uma coisa que ela considera Stories. Amém. E aí Boa noite. Tô tudo que tem a carrega inúm Agen uma banha Muita lo que chan a chan aí da vant Mandraba a batera Ele pro pôsang micro na normal Uma opa a panada e cara na pizza my mon Né ban amor a chan de tá no jeito Né de prata até de manda chan Num de jovem bãn chau a joi Ai pra te car me dá bãn chú Muita coisa é a gente que não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Muita coisa é a gente que não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Muita coisa é a gente que não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. , Então, eu vou falar sobre isso. não é um chão se adaptar de chico aniversário não é uma chão se adaptar a mancha da ela é chave do aniversário aniversário de Moj de Boa-Niversário banheu que tinh thvai chum-poch chum-num-sang de Moj de Sôc-Rupata que já na conmê-n-rup o tê-n-próf-te-n-saray aniversário de Moj de Sôc-Santhana a manson han trom 3 or 1 motor mental né de proteção site de alçante mais o vannata Kachina gota minha pôr-se bolsa de negrita lá lá tomatee e não manva batom O que é o que é o que é? em banha clã clã rin sobe aí que eu não sei o que eu já não vou cimbra a campanha na banha se a sombra para ser nao lupi pôr no que não é para nada a que a dói sombra mano sombra te vou dar bateria trangueira banha moita não dá o teu rio de porra a nissão de praia que o vitoria tem um ban do que a chica a gente que pode traitar e que não tinha nada mais não me encaram de pânio tamo da atama que hoje a gente que pode ter nem claro na minha mãe me nega banca a ti óbana tremta que há pra daí se tem nem mesmo que manda não vai cheia bôn para te campos cheia com que você não é mesmo mesmo mas de sozinhos para isso você vai ficar pisa para ter a pôrnão boquê tá trai ó O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Nós de precisar estar com os pais, nos 있는데요. Saber nada por nós para o mundo. Jumbo com o mundo do mundo. Por isso as pessoas profetas. Eles moram apenas por isso, também nos sentem as sinaas razões, mas nós falamos assim. Nós nos contamos com as pessoas, E aí A gente sabe que o senhor não ot Bogdianos explicou a existência. O senhor da minha vida, ninguém sabe de onde. Os senhores têm um projeto de acessem, mas não há muito tempo. Então, ele não é um projeto de madrugada. Então, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. E aí da indina também eu vou para o público tá voando para o plano de todo o mundo me ele é o que que o prasso para só a gente todo a vez e nas a gente não kambi tí não tinha gente não tinha gente na gana gana que só não é chata não é nada só não é chato bom é a young san kêpe na tifra atizana Se inscreva no canal, se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL